Bom dia, alunos. Hoje é o dia 17, que é a professora Angélica de Literatura. Primeiro, que saudade eu tô de vocês. Já faz quase um mês que a gente não se vê. Eu tô com muita saudade de vocês, esperando que tudo passe para que a gente volte nos ver. Eu gosto de olhar para o rostinho de vocês, eu gosto de analisar a expressão de vocês. Eu gosto muito de ver cada um do jeitinho que tá na sala de aula. Eu gosto de ouvir vocês falando. Eu não gosto de silêncio, já falei isso com vocês. Eu acho que a gente tem que falar sim, a gente tem que conversar sim. E nesse momento, eu tô muito feliz em estar aqui, gravando esse vídeo para vocês. E quero também dizer que quando isso tudo passar, a gente vai fazer uma festa, quando a gente conseguir nos reunir de novo. E hoje, eu, em uma aula, eu já passei para vocês e pedi que vocês fizessem um comentário. Muitos não fizeram. Fiquei muito triste que muitos alunos não fizeram. Eu anotei o nome ali de todo mundo que fez. E espero que hoje vocês façam atividade, porque é uma forma de vocês se expressarem. Como eu já expliquei, a literatura é a arte da palavra. Então, a gente pode usar a palavra escrita no momento. Gostaria muito de estar falando pessoalmente com cada um de vocês. Mas, infelizmente, não vai ser possível ainda. Acredito que em breve, sim. Então, o que eu escolhi para a gente fazer hoje? Tem uma música que eu gosto muito, que é da Ana Vilela, que é Trembala. Gosto muito dessa música. Ela tem uma letra muito interessante. Gostaria que vocês ouvissem a música. Tem um clipe também. É a música ao fundo. E tem um clipe. Que vocês observassem também o clipe que está acontecendo. Cada detalhe. Se eu preciso ter duas vezes, vocês vejam duas vezes. Com atenção. Porque nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, tudo tem que estar bem atento. Vocês precisam estar bem atentos a tudo. E não sair fazendo as coisas rápido. A gente tem que parar. Até porque a gente está dentro de casa. Então, agora a gente tem que ter mais atenção ainda. O que está acontecendo com vocês, é que vocês têm que fazer tudo muito rápido. E hoje, a nossa situação é que a gente tem a calma. Tem a calma em tudo. Para ler uma atividade. Para estudar. Nós temos um livro adotado de literatura. Eu sei que com esse problema todo, muitos não puderam ainda adquirir o livro. E quero dizer para vocês que nós vamos trabalhar o livro, sim. Então, quem já tiver o livro, já pode começar a ler. Pode começar a ler. Pode riscar o livro. Pode fazer os comentários que quiser no livro. Porque é assim que a gente tem que fazer. Mas, enquanto eu sei que muitos ainda não conseguiram adquirir. Não podem sair para ir às livrarias procurarem. Nem, se for o caso, tirar a checa, que a gente já falou que isso não é legal. Mas, se não houver outra saída, é melhor assim. Então, eu gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção. Na outra aula que eu passei para vocês, muitos não fizeram. E outros fizeram e não tiveram a menor atenção. Não tinha nada a ver com aquilo que eu pedi. Então, hoje eu vou, bem aqui, explicar o que eu quero. Quando vocês ouvirem a música e virem o clipe, eu gostaria que vocês fizessem um comentário. Como é esse comentário? Aí, hoje eu já vou falar que eu quero, pelo menos, dez linhas. Por quê? Porque tem gente que vai escrever duas palavras. E isso não é legal. A gente está com tempo. A gente tem o tempo. Então, a gente precisa agora ter paciência. Então, paciência para escrever, para pensar, principalmente. Nós estamos vivendo um momento que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar no que a gente fala. A gente precisa pensar no que a gente vai escrever. Porque agora a gente tem tempo para parar. Então, vocês vão pensar. Pensar. Qual a relação que a gente pode fazer com a música? Ou seja, eu coloquei lá que vocês podem abordar vários aspectos. Não quer dizer que vocês tenham que abordar todos os aspectos que estão lá. Vocês podem abordar qualquer um daqueles ali. Bom, eu posso fazer uma relação com a música da minha vida. No caso, a vida de vocês. Tá? Com a vida de vocês, pessoal. Momento que vocês estão vivendo dentro de casa. Coisas assim. Ou fazer até uma comparação com o momento que todos estamos vivendo. Que é o isolamento social. Ou seja, quanto que isso é importante de a gente ficar em casa. O que o benefício que isso traz para a gente, para a nossa família. Ou então, posso abordar outra coisa. Quais são as atitudes que eu vou tomar quando a gente retomar a nossa vida social. Vocês vão ser as mesmas pessoas. Eu acredito que não. Eu acho que, pelo momento, a gente nunca mais vai voltar a ser as mesmas pessoas. Assim como eu falei lá no áudio para vocês, a gente vivia dizendo para vocês não usarem o celular. E, de repente, eu estou aqui agora falando para vocês pelo celular. E pedindo que vocês prestem atenção no celular. Então, isso já mudou. Quando a gente voltar à nossa vida social, eu acredito que ninguém vai ser a mesma pessoa. Eu sei que, com esse momento, muitos estão muito tempo dentro de casa. Estão vivendo muito mais intensamente o problema que antes já existia. Eu sei que todo mundo tem problema. Ninguém está livre de não ter problema. Então, muitas pessoas estão vivendo o seu problema mais intensamente. Então, eu gostaria que vocês pensassem em tudo isso. A primeira coisa que a gente faz é pensar. Vocês têm tempo para isso. Não escrevam qualquer coisa. Não escrevam qualquer coisa. Pensem no que vocês estão escrevendo. E, acima de tudo, quando a gente escreve alguma coisa, a gente escreve para alguém ler. Então, se eu estou escrevendo para alguém ler, eu tenho que colocar uma letra legível. E, depois que eu escrever, eu preciso ler para mim mesma. Porque, se você não entendeu o que você escreveu, como a outra pessoa que está lá do outro lado vai escrever? Vai entender. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso na maior calma. Muita calma. Porque é assim que a gente deve viver esse momento. Não adianta se desesperar. Não adianta querer ir para a rua. Porque não é o momento da gente fazer isso. É o momento da gente ter calma. Calma. Então, aproveita esse momento para estudar mesmo. Por quê? Às vezes, a mãe, o pai ou algum responsável está cobrando de vocês. E vocês não... Ah, está dormindo. Não. Estudem. Estudem. Crie o hábito de continuar estudando. Acordem de manhã para as aulas. Por isso que a gente continua com as aulas no mesmo horário. Por quê? Para que vocês não percam o hábito. Para que o corpo de vocês continue naquele ritmo. Vocês precisam acordar cedo. Fazer o que vocês faziam antes. Só que agora de uma forma diferente. Eu estou aqui dando uma aula para vocês. Conversando com vocês. Como eu sempre faço aí. A gente não senta na conversa. Todas as nossas aulas não têm uma conversa? Não. Hoje nós estamos tendo uma conversa. A conversa não é a que eu gosto. Porque eu gosto de estar olhando para vocês. Eu gosto de interpretar atitudes de vocês. Eu sempre falo isso, né? Enquanto vocês estão parados aí. Uns olhando para cima, para o lado. Outros ficam até desenhando. E eu fico ali imaginando o que se passa na cabeça de vocês. Então, eu estou aqui hoje gravando essa aula. Pensando. O que será que vocês vão fazer quando vocês verem esse vídeo? Será que vocês vão parar e vão pensar? Ou simplesmente vão deixar para lá? Eu gostaria que vocês parassem e pensassem. Repensassem nas atitudes que vocês estão tomando até agora. Quais as atitudes que vocês vão tomar daqui para frente? Então, pensem bastante. Escrevam. Escrevam. Para que a gente possa depois estar analisando o que vocês fizeram. Depois a gente vai pegar isso tudo e vai analisar. Como eu sempre falo, cada aula é de um jeito. Nunca a mesma aula vai ser igual. A aula de literatura é sempre assim. Cada dia a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu gosto muito de música. Eu não gosto de silêncio. Eu gosto de barulho. Eu gosto de barulho. Por isso que eu sinto muita falta de vocês. Muito. Eu estou aqui agora sentada conversando com vocês. Mas eu não estou vendo o rostinho de vocês. E nem estou ouvindo aquele barulho. Quando eu estou em casa só, eu ligo o rádio. Vai na altura. Eu coloco uma música que eu gosto, um cantor que eu gosto. Para que tenha bastante barulho. Não gosto de... Que é solidão. É muito ruim. Então, eu gostaria que vocês pensassem em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Essa semana, antes de ontem, foi ontem. Eu recebi um vídeo de uma colega de vocês do sexto ano. Da Melissa. E a Melissa está fazendo junto com a família dela. Depois, se ela permitir, a gente coloca até o vídeo para vocês verem. Está fazendo máscara para as pessoas. Então, eu achei isso muito legal. Eles estão pensando nas outras pessoas. Eu gostaria que vocês parassem e pensassem também. Às vezes, vocês acham que a vida de vocês está ruim nesse momento. Mas tem gente por aí com muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade. E a gente nem sabe como é que isso vai acontecer depois. Quando a gente voltar, como é que vai ser? É tudo novo. Para você ter novidade, estudar sim. Para nós, professores, é novidade ensinar desse jeito. Para mim, hoje já tem... É fazer um mês que a gente está nessa situação. E aí, é muito difícil para mim. Eu dou aula, já falei para vocês, para os pequenos à tarde. E aí, a gente tem se visto muito pela videochamada, porque eles sentem muita falta. E toda hora é quando dá... Eles começam a estudar às 13 horas. Eles começam a estudar às 13 horas. E quando dá 10 para 1, quando é meio dia e 50, eles já começam. Tinha, o que vai ser hoje? O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Eles ficam ansiosos. Muitos estão em casa sozinhos, porque os responsáveis estão trabalhando. Então, aquele grupo de pessoas que precisam trabalhar, com pessoas que trabalham em comércio, em supermercado. Quem trabalha na área da saúde precisa continuar trabalhando, não tem como parar. Então, vocês devem estar vivendo isso também. Muitos responsáveis estão em casa, porque o trabalho parou. Muitos continuam trabalhando. Então, vamos pensar nisso aí. Vamos escrever um pouquinho isso para mim. E eu gostaria que vocês escrevessem numa folha. E lá em cima escrevessem. Aula de literatura, o nome de vocês, o nome da professora. Tirem uma foto. Mas, quando vocês tirarem a foto, tirem uma foto legível. Porque, o que vai acontecer? Vocês tiram uma foto que não tem foco nenhum. Então, para ler, não tem condições. Então, você tem que tirar uma foto, observar se a foto dá para a gente ver. A foto tem que estar bem legal. A letra legível, né? A letra legível é aquela letra que eu entendo. Não adianta você fazer aquela letra, você ler primeiro, antes de mandar a foto. Durante o horário da aula, é isso que vocês vão fazer. Assistir meu vídeo, a nossa conversa. Ah, professora, a gente pode conversar? Podemos, sim. Nesse horário, quem quiser estar me ligando, pode ligar. Eu posso até fazer com vocês. Eu não sei se o professor tem feito isso. A gente pode até fazer chamada de vídeo. Três ou quatro pessoas que dá para fazer. A gente pode até fazer, para a gente ficar conversando um pouquinho. Eu acho isso muito interessante. Então, a gente marca assim. Se vocês quiserem fazer, porque eu vou para o meu cantinho ali da aula, que é aqui. Isso aqui é tudo improvisado. Daqui a pouco, eu estou nesse mesmo lugar aqui, gravando para os meus alunos da tarde. Eu vou estar aqui com eles. Estou dando unidades de medidas. Está tudo aqui já para a gente já tentar ver se a gente consegue essa comunicação. Então, depois que vocês verem isso aqui, comecem a fazer, mas com muito cuidado. Fazendo uma coisa bem legal. Eu não quero nada de qualquer jeito. Eu vou guardar isso aí. Quero que vocês guardem isso no caderno. Quero que vocês guardem essa atividade no caderno. Porque quando a gente voltar, eu quero ver isso de perto. Além de eu estar vendo a foto hoje, eu quero ver isso tudo de perto. Eu vou analisar bem melhor de perto. Agora, de longe, agora eu vou ver as fotos. Eu vou ver se a letra está bonita. Eu vou ver aquele capricho. Já falei que eu adoro quando a pessoa escreve, que enfeita, que faz qualquer coisa. Porque a gente está vendo que a pessoa está fazendo com carinho. Como eu estou sentada aqui agora, estou falando com vocês com o maior carinho, com a maior saudade de vocês. Gostaria muito de estar perto. Queria que amanhã, se eu estivesse acabando, que em vez de eu ir para lá para a gente se abraçar, para a gente fazer a festa. Mas isso vai acontecer. A gente não sabe ainda quando. A gente acredita que a educação vai ser um dos últimos a ser liberado. Porque há muita concentração. São muitas pessoas juntas. Quando teve o problema da gripe, eu não sei na escola particular, mas eu dava aula na escola pública. As aulas foram suspensas também, há alguns anos atrás. Porque as crianças ficam muito próximas umas das outras. E aí o risco de contaminação é bem sério. Então, a gente acredita que a educação seja uma das últimas a voltar ao normal. Então, vamos fazer a nossa parte? Qual é a nossa parte? Vamos estudar, vamos nos dedicar. E se a gente precisa disso, não adianta. A mamãe, o papai, o responsável, ele paga para você estar estudando. Então, agora, mais do que nunca, vocês têm que estudar. Vocês têm que sentar com aquele compromisso. Às vezes eu vejo lá pessoas rindo, brincando, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. E na hora mesmo que é para estudar, não está lá estudando. E não é preciso usar o grupo para ficar fazendo brincadeira, não, gente. Aquilo ali é uma coisa séria. O grupo de estudos é coisa séria. Não é para ficar rindo, não. Se quiser conversar, hoje mesmo eu estou falando para vocês, estou ali disposta. Em nosso horário de aula, vocês podem estar me ligando. A gente vai conversar. A gente pode até fazer. Eu vou fazer com vocês a videochamada, se vocês quiserem. Pode botar as pessoas todos para a gente se reunir. Eu vou adorar ver vocês. Eu vou adorar ver vocês. Mas isso não quer dizer que o outro professor vai fazer isso. Aí é com cada um. Tem gente que não quer, só quer ligação. Eu estou. Se vocês quiserem fazer, a gente pode fazer e a gente vai conversar. Eu gosto. Eu gosto disso. Mas eu vou gostar muito de saber que vocês estão estudando. Eu tenho me preocupado muito. Eu fiquei horas conversando com a Tia Hortensis em relação a isso. A gente não pode estar aí do outro lado com vocês. Eu gostaria muito de saber se vocês estão se dedicando. Porque é mais do que na hora. Vocês têm o tempo todo para isso. Então, tiram o tempo e estudem. Peguem o conteúdo que está dando e estudem. E deixem aquele momento só para tirar as dúvidas. Está ok? Então, agora olha aí. A gente já tem aqui quase 20 minutos que eu estou falando. Gostaria de estar dando oportunidade de vocês falarem também. Mas aí, agora vocês que assistiram tudo até o final. Vocês vão fazer a atividade. Vão ver direitinho. É o tempo suficiente. Se não der para entregar hoje, até o horário que termina a aula. Até as 5 horas eu vou olhar. Não tem problema. Nem que seja no sábado. Só manda. Só queira que eu vá responder na hora. Eu vou respondendo aos poucos. Porque na outra atividade, as pessoas foram me mandando depois e eu respondi. Todos eles eu fui lá, olhei e respondi. E anotei o nome de todo mundo que fez. Tá bom? Então, bom final de semana. E a gente, semana que vem, vai se ver de novo com uma outra atividade. Tá? Eu já estou aqui pensando o que a gente vai fazer semana que vem. Vai ser diferente. Vocês vão ter que usar a cabeça, a imaginação, para fazer uma coisa diferente para mim. Então, até a próxima aula, sexta-feira que vem. Fiquem bem, dentro de casa, se cuidando e cuidando das pessoas que vocês amam. Beijo.